Parar de entupir nossos cães de medicação, gente, é pra gente trazer integridade de vida pra essas crianças. Como a gente não vai conseguir superar o gatilho de crise? Se você não é mudar a sua rotina que você tem hoje, isso aí não vai mudar na tua vida. Pode cair o céu e a terra se você não mudar o padrão que você vive hoje, que você não vai conseguir estabelecer um processo de controle nem durabilidade do controle desse animal. Quando eu falo de rotina, eu falo com aquele padrão que eu acabei de falar. Usar o momento que dá pra exigir o gatilho ou o momento que ele está intensificando o processo como um momento chave pra medicar o animal. Se você continuar estabelecendo isso aqui, isso aqui vai ter um problema. Se você continuar estabelecendo a rotina que você está tendo de higienização, por exemplo, você não vai conseguir sonar o problema, porque às vezes o gatilho, ele pode ser o shampoo que você está utilizando. Às vezes o gatilho pode ser a forma que ele está tomando banho. Às vezes o gatilho pode ser a pessoa que está tomando banho nele, porque é uma pessoa que já pode ter machucado ele, que não trata ele legal. Por isso a importância de dar banho em casa, gente. Banho aparelendo lá também é outro vídeo que tem do canal que vale a pena você assistir. Então, não deixe essa responsabilidade dando um dos outros. Outra coisa, não deixe todas as suas análises na mão só do veterinário. Isso é muito importante. Se você deixar 100% da análise na mão do grado, você não vai conseguir descobrir quais são os gatilhos de crise. Consequentemente, não vai conseguir vencê-los. Consequentemente, vai cair nos erros novamente de como não lidar com o gatilho, tá? Porque saber o que é um gatilho você já sabe. Se você deixar toda a análise na mão do veterinário, você vai ter que esperar 30 dias pra ter uma resposta. E 30 dias é espaço suficiente pra esse cachorro ter outra crise. Então, não vale a pena a gente deixar 100% dessa análise lá. O veterinário, ele é apoio. Ele não é tudo. Ele é um apoio pra você. Se o processo de controle acontece em casa, na cabeça do tutor, estabelecendo uma nova rotina. Tá bom? Beleza. Entendido isso, eu quero saber como é que supera o gatilho de crise. Eu já sei como vencê-lo, mas eu quero como supera. Porque supera na durabilidade, não é? Vamos lá, doutor. Tem duas ferramentas poderosas que você precisa praticar muito. Que se chama inspeção e observação. Inspeção é o ato de identificar lesões da pele do animal. E observação é o ato de analisar o que elas querem dizer. Se essa ferida está com pus, quer dizer que ela está infeccionada. Se essa área está vermelha, quer dizer que ela está inflamada. Se essa área está desclamativa, ela está desidratada. Isso aqui são três análises rápidas. Mas tem muitas análises que vocês podem aprender a fazer. Então, inspeção e observação, isso aqui é prática. Conhecer a informação e praticar bastante. Tem que praticar muito. Tem vídeo no canal também, inspeção e observação. Eu penso sempre em vocês. Depois que você faz isso, você tem que manter uma rotina alinhada. Sem mudanças bruscas. Então, se você não sabe fazer planejamento. O básico é estabelecer toda a sua rotina. Ver quanto tempo você gasta para complicar cada coisa dessa rotina. E encaixar nessa tua rotina. Primeiro faz a tua rotina. Encaixa nessa tua rotina o planejamento dos quinquedos do animal, do banho do animal. O que tem que ser feito naquele dia. Encaixa na tua rotina. Isso é o planejamento. Também tem vídeo que não está falando de planejamento. Tá bom? Então, são duas coisas que você precisa fazer e praticar muito para que você supere. Não só vença, mas que mantém essa durabilidade. E um pequeno passo que eu quero que você cumpra a partir de hoje. Para a gente fechar essa aula maravilhosa. É, busca escrever o que aconteceu no dia do teu pequeno. Mas busca fazer isso todo dia. Inclusive, eu te aconselho a comprar um caderno. Pode ser um caderninho qualquerzinho desse aí. Uma rispa de papel A4. Não sei. Busca anotar tudo o que aconteceu. Porque em dias de crise, você vai conseguir comparar com outros dias de crise. E nessa comparação, você vai possivelmente encontrar coisas em comum que poderiam ser suspeitos. Então, isso aqui é prática. Mas é uma coisa bem simples. Só escreve o que aconteceu no dia do teu animal. Esse diário vai mudar a tua vida. Tá bom, tuto? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele foi feito com muito carinho e com a intenção de te fazer entender que a rotina, ela é fundamental e importante. E que você precisa respirar e não pirar. Porque ter o cachorro alérgico só é difícil, só é desafiador. Pra quem não tem as informações corretas. Pra quem não quer se aprofundar nos assuntos. Grande beijo pra você. Curte esse vídeo aqui. Avalia essa aula pra mim. Deixa aí tua dúvida. O que é que tá te incomodando. O que é que ainda você não tá entendendo. E compartilha com a ferida do todo o que precisa saber disso. Porque isso aqui é uma informação de utilidade pública. Parar de entupir nossos cães de medicação, gente. É pra gente trazer integridade de vida pra essas crianças. Qualidade de vida pra essas crianças. E é esse o meu propósito de vida. É ajudá-las a ter uma qualidade de vida muito melhor. Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.